Me ajuda, telespectador. 991 11 14 43, a sua hora de participar aqui no BG. Você não viu a abertura do Balan Geral hoje? Eu não acredito que você perdeu o vídeo que o Sistema Leste preparou homenageando o governador Valadasi. Ah não, se você tiver perdido. Ah não, nós começamos o BG hoje com o pé direito e o pé esquerdo. Sabia, Lamoniê, que quem é canhoto fica com raiva quando a gente fala que começou com o pé direito? Hoje tudo é difícil. Nós começamos com o pé esquerdo, com o direito também. Depois você vai lá, o pessoal vai postar lá, meu. Facebook na fanpage da TV Leste. Tem aí, não tem panterinha fanpage da TV Leste? Coloca pra nós, Fifi. Às vezes eu não peço não, né? A fanpage da TV Leste, nem o Instagram. Mas você coloca sempre aí, tá, meu? Panterinha. Ele tá procurando, né, Lamoniê? Qual que é o código Lamoniê pra colocar lá? 132 ao governador Zema. Arroba TV Leste OF. Instagram. Coloca a fanpage da TV Leste aí também. Onde a turma acompanha. Aí, ô, programa ao vivo. Tá achando o quê? Você não deixa de colocar meu Instagram também não, hein, panterinha? Depois que você entrou, eu parei de ganhar seguidor, hein? Eu tô conversando com o presidente. Boa tarde, Nico. Meu nome é Aline. Ô, Aline. E moro no bairro Cariru, hein, Patinga. Quero parabenizar seu programa e sua equipe. Dizer que vocês são top. Top. Topão. Aqui em casa, todos. Todo mundo, ó lá, Lamoniê. Adoramos o seu programa. Todos adoramos o seu programa. Valeu! E o que que ela tá lutando ali na Lamoniê? Que negócio é o quê? Hã? Não, mas aquela luta é o quê? Aquilo é o quê que é isso aí, Gabigol? Ah, bom, diretor. O diretor discerniu o quê. Falou ou é Karate ou é Kung Fu ou é Judô. Ou é Taquendo. Taquendo não é porque tem um negócio no rosto. Muay Thai não é, porque o calção é diferente. Manda aí, Aline. O que que você tá lutando com esses meninos? Quem sabe nada, não. O Gabigol, quando era criança, só brigava no braço na escola. É Karate faixa branca, ele falou. Ah, obrigado. É, eu sofro, viu? Volta. Que dia que o Jairão volta? Só pra saber aqui. Nada a ver com você. Não, é só pra saber, diretor. Que dia que ele volta, o Jairão? Eu tô com... Duas semanas ainda? Misericórdia. Adeus, é mais. Alô, Saulinha. Apresenta no meu lugar. Olha lá. Nico, manda um abraço pra minha irmã. Hoje é aniversário dela. Muito obrigado, Nico. Tamo junto. Aqui é o Alex do Bairro Santo Antônio. O nome dela é Gutiara Barço. Eu conheço a Gutiara, rapaz. Oxi. Gutiara Barros. Um beijo pra ela, um beijo pro Alex. Ô Alex, vou te passar uma missão. Marca aquela maçã de peito lá no Galego, Alex. E me avisa agora. Eu te peguei. Você vê que eu conheço Santo Antônio, hein? Alô, Galego. Tamo junto. Oi, Nico, sou o Tainara aqui de Teó. Manda um abraço e um beijo aqui pra nós. Gosto muito do seu programa. Vocês são mil. Tainara. Um beijo pra Tchó Tchó. Fica com ciúme não, Taflatone. Porque eu sou valadarense, né? Aí eu fiz aquela homenagem toda. Mas eu sou cidadão no horário de Taflatone também. Oxi. Boa tarde, Nico. Que seja a melhor quinta-feira das nossas vidas. Amém. Já serve lá. Com a quinta-feira que tem uma brincadeira universal de TBT, não é? De postar lembranças. Tem vezes que eu esqueço de postar, Lamonia. É. Você nunca postou? Você tá perdendo nada. Você dá nada, né? Eu vou postar hoje. Volta aí, que o Felipe gostou da fala do moço lá. Boa tarde. Que seja a melhor quinta-feira das nossas vidas. Sabe por que ele fala isso? É. Que seja a melhor quinta-feira das nossas vidas. O Felipe é um editor muito bom. Ele chega aqui 13h45 desejando. Feliz jornal. Já tá acabando já. Boa tarde, Nico. Eu e minha futura esposa, Eliette Vieira. Não casou até hoje, não? Ano passado, antes da pandemia. Toda hora ele fala futuro esposa, futuro esposa. Futuro não é perto, não? Ah, o dele é futuro. Do pretérito. Boa tarde, Nico. Eu e minha futura esposa, Eliette Vieira. Ô, luta, Eliette. Deus é mais. É. Já estamos... É, o DS é outro. O meu amonado do DS é bonitona, hein? Sou doido que alguém toma a namorada dele. Pra deixar ser beijo, nunca casar com a menina. Olha lá. Já estamos ligados no melhor jornal. Eu não gosto desse diretor, não. Já estamos ligados no melhor jornal do Brasil. Balanço Geral com o melhor apresentador. Quem, Lamonier? Põe a vinheta aí do Júnior Marçula aí, ô Gabigol. Olha lá. Falou lá, ó. Olha lá. Balanço Geral com o melhor apresentador. Nicomédias Felício. Balanço Geral com Nicomédias Felício. É, ué. Que esse sim é nota mil. Deus abençoe todos nós. Rogério Silva, baixo São Ramon. Ele me elogiou tanto. Ele não está demorando a casar nada, não, Lamonier. Está certinho. Vai casar na hora que você quiser mesmo, Rogério. E, ô Eliette, você espera o tempo que tiver, ué. Se você ama mesmo, você vai aguentar esperar, ué. É no tempo de Deus. O tempo de Deus é melhor do que meu. Aí sim. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Sou eu, Nício de Teoflotone Centro. Gostaria de pedir para mandar um alô para mim. Alô? Oi, quem fala? Eu, Nício. Ah, alô é balança, Lamonier. Manda aí. Balança, Teoflotone. Aí, eu estou sempre ligado no Beijão. Seu programa é mil e sua equipe é maravilhosa. Faz um jornal de ponta. Muito bom. Continue assim. Com esse grau de excelência. Parabéns, obrigado. Esse tipo de mensagem tem que mandar direto para a mesa do presidente. Ah, mas... Ah, aí o presidente vira. Aí, manda essa também. Não, aí parece que eu estou... O que eu estou fazendo com a língua daquele jeito, Lamonier? Ah? Mas eu não viro a língua daquele jeito, não, hein? Ah, eu estava falando inglês. Explica, hein? Ah, ligou em bola. Ah lá, boa tarde, Nico. Sou o Marlene do Barro de Nobre. Estou ligadinho no BG. O melhor da hora do almoço. Nico! Ah! Você e sua equipe são nota mil. Parabéns pelo programa. Ô, Marlene, e obrigado por ter registrado que eu não tenho nenhuma foto escrito meu nome embaixo. O Valber nunca me mandou. Ele vai mandar essa. Obrigado. Daqui a pouco tem mais mensagem do telespectador. Essa ele nunca mandou? Manda isso.